Música São quase duas décadas dedicadas à seleção do Guzerá, garantindo a qualidade na produção de carne, realizando cruzamentos e fazendo história no mercado da pecuária. Música E mais uma vez a Fazenda Negrinha, localizada em Parapuã, São Paulo, com seu titular Haroldo de Saco Artim Barbosa e seus filhos Ricardo e Carolina, se preparam para uma nova edição do leilão virtual TVSAT MarcaSol Guzerá, o último do ano de 2016. Mas antes de falarmos sobre essa oportunidade, queremos saber os motivos que os levaram ao investimento na raça. Nós já criamos o Guzerá há 19 anos. Nós queríamos um animal rústico que cruzasse com o Nelore, que é a nossa raça mãe, que 80% do Brasil queria Nelore, e nós queríamos com isso aproveitar e fazer uma enterose. Então, qual é o outro zebuíno que tem essa capacidade para se cruzar com o Nelore? É o Guzerá. Então, a escolha do Guzerá foi isso, e o Guzerá nós temos aprimorado muito nele. E ele não é só excelente para fazer o Guzonel, ele é excelente para cobrir vacas F1 de qualquer raça. Aí, quando você põe esse tipo de gado, então a enterose é maior ainda com o taunino, entende? Com meio sangue, com F1. Então, você nasce um tanque de guerra. Então, e esses animais, esses todos, são todos que vão a pasto, comem braquiária, enxertam as vacas e a gente tem bezerro no chão. A gente está buscando sempre um Guzerá aí, com muita qualidade, com um frêmio mais moderado, um animal precoce, comprido, bem carcaçudo e funcional. Quando eu digo um animal funcional, é que ele vai conseguir repassar essas características para os seus descendentes e vai fazer o que é primordial. Um touro precisa ir a campo e cruzar. Com foco na seleção e produção de um Guzerá moderno e funcional, referência nas principais características de importância econômica, a marca conta com a ajuda de ferramentas tecnológicas para avaliar e melhorar seu rebanho. A marca Sol participa de dois programas de melhoramento genético, o da BCZ e o da NCP. A cada três meses, a gente pesa os machos e fêmeas e a fere a CE dos machos. A gente manda esses dados para essas duas entidades e lá são rodadas as DEPs. Na hora do acasalamento das nossas matrizes, a gente sempre alia as características fenotípicas, que é o visual do animal, com as genotípicas, que são as DEPs. Por tudo isso acima citado e com a crescente valorização dos animais comercializados nos últimos anos, é que a marca Sol se tornou sinônimo de qualidade, reconhecida como um dos maiores criatórios da raça Guzerá no Brasil e que vai colocar à sua disposição, mais uma vez, essa genética superior, no 34º leilão virtual TVSAT Marca Sol, no próximo dia 30 de agosto, a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília, pelo canal do Boi. Todo ano é um leilão melhor que o outro. O gado tem realmente mudado muito, leilão por leilão, quem acompanha a gente pode ver isso. Os problemas que o Guzerá tinha antigamente, cada vez tem menos, entende? Então, hoje nós praticamente não temos mais vaca de teto grande, hoje nós não temos mais animais praticamente bravos e hoje nós não temos aqueles animais embigudos. Então, esse é o nosso gol, melhorar o Guzerá, fazer um animal realmente que tenha condições de cobrir a pasto no Brasil Central e jogar bezerro no chão, é essa a finalidade. Serão ofertados 70 touros PO prontos para servir a campo, 3 touros indicados para repasse e 20 novilhas prenhas. Os touros estão com uma média de 700 quilos e 39 de CE. Todos eles têm andrológico positivo e DEPs positivas. O frete será facilitado. Então, gostaria de convidar você, amigo pecuarista, acompanhar com a gente o último leilão de 2016 da marca Sol, que será realizado dia 30 de agosto, uma terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, pelo Canal do Boi. E a tourada está realmente muito boa. Vocês vão gostar muito que vão ver essa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri